Agora é hora das vídeo-cassetadas, Sorrel! Num oferecimento da Claro, obrigado Marcão, Gustavo Alves e Riba Karlovich prepararam estas cassetadas pra galera. Olha aqui, pra Estela, o Leonardo Keddi, a Flávia Lagoa Chamas, quem mais? A Cristiane e a Elisa Garcia, o Paulo Henrique e o Jesse Andrade. Esta galera vai curtir o festival das cassetadas brasileiras de estilo de hematomas. Por exemplo, o Elton da Praia Grande mandou esta, olha aí, a primeira aula de cipó da neta do Tarzan. Solta aí! O que você vai fazer, Maria Luísa? Eu vou lá. Olha o que a gatinha vai fazer. Vai lá, Luísa, pula! Ai meu Deus, o que ela fez? Subiu no tanque, olha o que ela vai fazer. Ai, ai! Ah, coitadinha! O Orlando de Belo Horizonte, olha aí, pintou a dança do Reboleixo com cachaça. As cacetadas brasileiras! A Karen do Rio, olha aí, a Karen do Rio mandou essa aqui, olha, naquela manhã, a emoção de entrar pra televisão. E entrou na televisão, olha lá! E olha aí, olha lá! E o Rafael de Maringá, vem aí, a comédia na Globo, gelando o fiofó. Agora, olha lá! A Daiane de Charqueadas, o Rio Grande do Sul, olha a fã do Luan Santana, desmaiando de emoção. A Lívia de São Paulo, manda a avalanche em Dariloche. E o Renilson de Araguaína, Tocantins. O Renilson mandou a volta do peão voador. Olha lá! Olha, bicho, onde o cara foi, olha lá! Ô, louco, o cavalo tá aqui, tá! E a Janaína de Palhoza, Santa Catarina. Até o cavalo caiu, bicho! Coitado, meu! Olha lá, arrastou o fiofó também. Talento e equilíbrio sobre duas rodas. Olha aí! O cara caiu dentro da sua sala aí, madame! Cuidado! E a Landa de Taguatinga, reprovado no teste do buraco. Quer ver? Tem gente que acha que é fácil entrar no buraco. É, tá vendo? Olha lá! Olha lá! O Francisco de Altamira mandou pular corda, faz muito bem a saúde. Olha lá! Vai também, olha lá! O Cidimar de Salvador, quem é bom encara o perigo de frente. Mamma mia! Encarou mesmo, olha lá! O Gabriel de Candiota mandou a pingusta no arraiar. Nossa, meu! Olha a Barbie, coitada! Olha lá! E o Gustavo do Rio, o alegre despertar do grande torcedor. Cheguei, Bruno. Dá um berrão, dá um berrão. Olha aí, o Vascão tá indo bem. Ganhou hoje o Vascão. Aí, meu! Ô, louco, meu! No oferecimento da Claro, você tá curtindo as vídeo cacetadas aqui no Domingão.